Pessoal, estou aqui na festa do município de Antônio Olinto Município completando 60 anos Está tendo uma festa aqui, liberada Então eu vou mostrar para vocês um pouco Tem barraquinhas aqui de frutas Tem artesanatos Olha que lindos artesanatos Venham para cá, gente Venham aproveitar Está muito lindo aqui Olha só, gente, que coisa linda Maravilhoso Olha só Nossa Senhora dos Corais Nossa Senhora Aparecida É lógico São lindas Olha só, gente Que lindo Vou mostrar para vocês um pouco de tudo aqui Que tem também panos de prato Olha Bordados Olha só que trabalho lindo, gente É a festa do município de Antônio Olinto 60 anos de emancipação Olha só, gente A galinha Que linda E tudo, olha Tem álcool gel Também Os cuidados continuam Flores Olha só Tem mudas de árvores frutíferas também Aqui, olha Rosas de enxerto Olha só, gente Que lindo Suculenta As queridinhas Olha só Uma variedade de suculentas Olha que lindo E também está tendo música ao vivo Olha Tem feira de livros Tem livros Olha só, gente Para quem gosta de ler É um prato cheio Coraline Tem muitos livros aqui Tem para todos os gostos Olha só Que coisa linda, gente Feça de emancipação Do município 60 anos Vou dar uma andada aqui Para vocês verem Um pouco Do movimento Que está aqui Tem bastante gente Aqui na festa Olha que tem linguiça Linguiça Salame Artesanal Também para vender Aqui E também tem barraquinha De pastel Olha aqui Tem vinhos Aqui, pessoal Vinhedo É daqui de Antônio Lindo mesmo Tem vinhos Tem vinhos de vários Rosado Vinho Bordeaux Ali, ó Tem comida típica Pirogue Aqui é a igreja de São José Antônio Lindo Paraná Paraná Olha E aqui tem Coisas para vender Olha Tem balões Tem brinquedos Pipoca Olha aqui, ó Pessoal Que coisa mais linda Comida típica E eles estão vestidos a caráter Lindo Maravilhoso Obrigado, gente O que mais que a gente tem aqui Ah, ali tem a barraquinha do pastel Aqui também tem barraquinha de pastel Pessoas vestidas a caráter E também tem música ao vivo Vamos dar uma olhadinha aqui Que tem música ao vivo aqui Comemoração Agora parece que eles deram uma pausa na música Eles vão tocar Vamos dar uma olhadinha aqui, ó Na música ao vivo Lá tem uma placa escrita Parabéns, Antônio Lindo 60 anos Pessoal Pessoal Eu vou parar com o vídeo Porque tá muito barulho Deixa o like Se inscreva no canal Beijo Tchau, tchau